Oi pessoal, eu sou a Nena e a convite do Total Pest eu tô aqui pra gravar uma série de receitas super descomplicadas pra vocês. Elas vão deixar nossa rotina mais prática e gostosa. Vamos lá? E a receita de hoje é muito especial pra mim, porque tem uma memória afetiva. A minha bisavó costumava fazer essa caponata de berinjela. É muito fácil, poucos ingredientes e bem versátil. Porque você pode servir como aperitivo, acompanhamento ou até um lanche da tarde com torradas. Vou mostrar pra vocês os ingredientes. Vamos usar 3 berinjelas, 3 pimentões coloridos, aqui temos o laranja, o vermelho e o amarelo, 2 cebolas, azeite, sal e pimenta do reino a gosto. E aí temos 2 ingredientes opcionais, a uva passa e as nozes. Pra começar, já reserva uma travessa que possa ir pro forno e cobre com um pouquinho de azeite e enquanto isso a gente vai cortar os legumes. Pra caponata, eu prefiro cortar tudo em tirinhas, mas você também pode fazer em cubinhos. Agora o pimentão, no mesmo esquema das tirinhas. E por último, a berinjela, também em tirinhas. Não se preocupe em tudo ficar exatamente do mesmo tamanho, porque é um prato que pode ficar bem rústico, que combina bastante. Então aqui já temos os pimentões, as cebolas, as berinjelas e aí é só temperar. Eu tô colocando um tempero bem básico, azeite, pimenta do reino e sal. Mas você pode acrescentar alho, ervas frescas, ervas secas, vai super a gosto. E aí, antes de ir para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, a gente adiciona a uva passa. As nozes vamos deixar reservadas e colocar depois de meia hora de forno pra não queimar. E agora forno! Depois de 30 minutos, vamos adicionar as nozes picadinhas e levar para o forno por mais ou menos 30 a 40 minutos. Prontinho! Nossa carbonata ficou maravilhosa! Agora, vamos provar? Uma delícia! Lembrando que você pode consumá-la por vários dias na geladeira, é só deixar no potinho de vidro bem fedado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau!